Programa SOS Bairros e hoje você vai ver o resultado nesse palco da Arena Sacrinha do trabalho do nosso querido Diego com seus alunos, esse trabalho voluntário, de coração. E aí o coração como está? Na boca, estou em uma pilha de nervos e eu acho que essa adrenalina desses jovens, eles são tão contagiantes, tão contagiantes, que eles deixam você mais espilhado ainda, porque eles estão numa emoção que não dá tanto para controlar. Então vamos ver isso? Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Alô vocês, tudo bem? TV Sepitiba chegando. E olha só que legal que a gente encontra aqui. Estamos no camarim com todos eles. E aí moção, e aí moção antes de entrar? Ah, não sei. Coração bate mais forte? Coração batendo forte. Tudo bem, meu filho? E aí, como é que está a emoção? Como sempre, muito alegre, né? E é isso. É isso, né? E aí, você que gosta tanto de entrevista, fala aqui para a gente, professor Diego. Professor Diego? Professor Diego é muito bom, eu gosto muito dele. Por causa dele que comecei o teatro, fui meu professor. E estou muito feliz com essa apresentação que a gente vai ter agora. E o coração? Ah, bate um pouquinho mais forte. Isso, tem mais um aqui. Oi, tudo bem? Gostei da roupa. Como é que é ir para o palco depois de tanto ensaio e estar numa arena, a chacrinha, e eu sei que tem outras apresentações vindo aí. E essa influência do professor Diego junto a vocês, assim, sem cobrar nada, querendo ver o melhor de vocês. Bom, no caso do palco é tranquilo, a gente já ensaiou bastante, então a gente está bem seguro. Nas coisas que a gente vai fazer. Em questão do Diego, o Diego é um ótimo professor, então a gente também confia nele e ele confia na gente. Show de bola. Vem mais, vem mais. Agora vamos aqui para a ala feminina. Vou falar aqui com essa grandona aqui, ó. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Fala seu nome. Karina. Karina, Karina. E o coração? Muita emoção? Muita. É? A responsabilidade é grande? Sim. Mas e aí, dá para encarar? Dá. Professor Diego, passa uma boa energia? Demais. Isso é que importa. Tem mais gente aqui. Oi, tudo bom? Oi. Você é a? Érica. A Érica. Érica, está há muito tempo trabalhando com o Diego? Tenho um ano já, praticamente. Fazia teatro antes? Não, nunca fazia e ele abriu essa oportunidade para mim e eu estou muito feliz porque eu sempre fui apaixonada por teatro, então estar aqui está sendo muito importante. Então é muito importante o trabalho que o Diego faz, né? Com certeza. Ainda mais gratuito, dando essa oportunidade para quem quiser vir. Eu gosto muito dela. A nome da Companhia Estrela Arte. Você, você, Prefeitura, vamos dar uma força. Não custa nada, né? Vamos apoiar esses projetos. Aqui tem mais uma aqui. Tudo bom? Como é seu nome? Eu sou a Nicole. Você já fazia teatro antes ou foi com o Diego que você começou? Não, eu tive poucas experiências, assim, bem amadoras mesmo de uns amigos se juntarem e tal. Agora de ter aulas de teatro, não. Primeira vez foi com o Diego. E foi bom? Foi, foi muito bom. Está sendo bom? Está, está sendo ótimo. Eu sempre quis fazer teatro, tipo, ter aulas de teatro. E o coração como é que está? Ai, eu estou ansiosa. Então, é. A gente sabe que em teatro a gente fala merda para todo mundo. O que quer dizer merdi em francês, tá? Também sou ator. TV Septiba, sou Eduardo Maia e agora a gente vai lá para fora, porque vai começar. Valeu? Mas, o que eles não imaginavam era que um dia os seus caminhos se cruzariam novamente. Muito tempo. Dá um abraço, meu amigo. Muito tempo, meu amigo. O tempo realmente me caiu muito bem. Quero me apresentar minha esposa, Liza. Muito prazer. Leia a sua mão e descubra o seu destino. As cartas não mentem. Senhora, eu não sei se devo, mas eu preciso saber do meu destino. Meu bilhão! Meu bilhão! Meu bilhão! O que você quer? Eu tenho nada para o senhor. O meu bilhão também quer que mais nada para ele. Ah, peraí, isso também é. O que você quer? E aí Música Com muito prazer que eu apresento a vocês, depois de um ano de trabalho, Miguel Assis, Karina Santos, Rafael Rochigaki, Erika Alves, Tawang Yogi, Nicole Lobo, João Pedro Verdeiro. Uma salva de palmas. Para agradecer a todos vocês que saíram de suas casas e vieram prestigiar nosso trabalho. O meu mais muito obrigado. Foi uma honra, um prazer, a TV veio até aqui para dar a cobertura a esse cara aqui maravilhoso, que é o Diego, que faz um trabalho incrível. Não deixa de ser um S.S. Parque, né? Socorro pela cultura. Tchau, Valor. Aplausos Aplausos